Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 39ª aula da série da plataforma Rebocava. Então na última aula a gente parou na peça 41 e agora a gente vai iniciar aqui a partir da peça 040. Então só para certificar, paramos na peça 041 mesmo, agora vai ser a peça 040 aqui, tá? Então olha só, eu vou vir aqui, vou ver qual é a peça 040. E a peça 040, pessoal, é uma peça bem legal para a gente fazer aqui, que é o nosso paralama aqui do nosso projeto. Então ela é uma peça de chapa dobrada aqui, bem legal da gente fazer, tá? Ela tem bastante... é uma peça legal porque ela tem um formato, uma geometria diferente aqui para a gente fazer, vamos dizer assim, né? Então olha só, eu vou abrir ela aqui na posição, essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Então eu vou vir aqui em novo, dois cliques em peça, orientação de vista isométrica. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o plano direito aqui, vou selecionar ele com o botão esquerdo, eu vou vir aqui em esboço. E aí eu vou pegar aqui a ferramenta linha e aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um clique aqui, um clique aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, vou selecionar essa linha aqui e a origem, vai ficar um pontinho laranja ali, e vou colocar ponto médio e vou soltar CTRL. E agora eu pressiono CTRL novamente e vou selecionar com o CTRL pressionado essa linha, essa aqui e vou colocar igual, ok? E posso soltar CTRL, pressionar ESC e agora eu pressiono CTRL novamente e vou selecionar essa linha, essa aqui e vou colocar igual, ok? E agora, pessoal, eu vou medir aqui a nossa peça, vou vir em avaliar, medida e vamos ver aqui, essa distância aqui nela, eu comprimento naquela linha de cima, é 397,1. Então vamos lá, esboço, dimensão inteligente, essa linha aqui tem 397,1. Então, essa dobra aqui, ela está a 45 graus, ó. Então esboço, dimensão inteligente daqui até aqui, eu vou pôr 45. Essa aqui também, ó, daqui até aqui, vou arrastar para cá, 45. Perfeito. E aí agora, eu vou vir aqui e vou ver quanto tem essa linha aqui, tem 108,55. Então vira aqui em esboço, dimensão inteligente, essa linha aqui, 108,55. E agora, a largura aqui total do nosso desenho aqui, ó, ele tem 700 milímetros, a nossa peça, ó, 700 milímetros. Então esboço, dimensão inteligente daqui até aqui, vamos pôr 700. Vamos ver se deu certo aqui, o comprimento dessa linha ficou com 214,18. Vamos ver se deu certo aqui, ó, tô achando que ela ficou grande, não sei se tá certo aqui. Ó, 209,23. Essa diferença ela tá dando por causa das dobras, pessoal, é por causa das dobras aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou... Eu vou deixar assim, mas depois, quando a nossa peça estiver pronta, a gente ajusta as dimensões dela aqui, tá? Que eu acho que fica mais fácil para a gente fazer dessa forma aí, tá bom? Ou eu posso vir aqui e tirar o 700 de largura, ó, e colocar essa cota aqui, ó, de 209,23. Eu acho que é melhor a gente fazer isso. Então eu vou selecionar o 700 aqui e vou deletar. E eu venho aqui em esboço, dimensão inteligente, eu seleciono essa linha aqui e vou pôr 209,23. Aí depois, a gente vai ajustar aqui o comprimento dela. Porque aquela diferença tá dando por causa das dobras. E aí agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou ver qual é a largura da nossa peça. A largura dela é 270. E ela é uma chapa de 1.5 milímetros. E o raio de dobra dela é 2. Então vamos lá. Eu venho aqui em chapa metálica, flange base e aba. Vou arrastar pra cá, ó, e vou girar ela assim, ó. Colocar nessa posição aqui com a dobra pra dentro, só pra eu ver. Eu venho aqui e coloco plano médio, 270, vou dar Enter. A espessura 1,5, vou dar Enter. E o raio de dobra 2, vou dar Enter, ó. E aí eu giro aqui, ó, e aqui tá a nossa peça, ó. Dessa forma aqui, ó. Ó, a dobra pra dentro, ó. Cuidem aqui, se não tiver de vocês, marquem em direção inversa, que ela vem pra dentro do esboço ali, ó. Ok? E vou salvar aqui, ó. Então, orientação de vista, isométrica. Bom, agora a gente até consegue ver aqui, ó. Virei em avaliar, medida. Vamos ver se ela tá com 209,23, ó. Não tá, ó. Tá com 206,33. Estão vendo, ó? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar minha calculadora e vou ajustar isso aqui já. Se eu pegar aqui a nossa peça, ó. Essa linha aqui, ela tem que ter 397,1. Vamos ver quanto tá na nossa peça, ó, lá. Peraí que eu cliquei errado aqui. Essa linha aqui tem que ter 397,1. Ela tá com 394,2, ó. Então eu vou pegar... Na verdade, tem que aumentar ela 2,9. É isso que tem que aumentar, ó. Fiz de cabeça aqui, ó. Então eu vou dar dois cliques. E essa cota aqui, 397,1. Vou dar dois cliques mais 2,9. E vou dar Enter, ó. Ficou com 400. E vou reconstruir. Vamos ver aqui se ela ficou certinho, ó. 397,1. E aí, essa cota aqui, ó. Tem 400, pessoal. Eu dei dois cliques em cima da peça aqui. E eu modifiquei a cota ali, dois cliques em cima da cota. Eu vou dar dois cliques aqui nessa aqui agora, ó. E vou pegar aqui os 209,23. Vou dar dois cliques e colocar mais 2,9. E vou reconstruir, ó. Vamos ver aqui quanto ela ficou, ó. Essa linha aqui, essa aresta. 209,23, que é o que ela tem que ficar, ó. E aí, se eu medir daqui até aqui, olha ali, ó. 700 cravado, ó. Entenderam? Então aquelas diferenças elas estavam dando por causa das dobras. Então por isso que a gente faz aqui com qualquer medida, digamos assim, medida aproximada e depois a gente arruma aqui. Bom, aí agora o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer as dobras. Então tem essas dobras de trás. Deixa eu ver de quanto tem essa dobra de trás aqui. Ela tem 180 milímetros. E a dobra da frente, deixa eu ver quanto tem a dobra da frente. A dobra da frente tem 130. Então, ok. Aí o que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui na nossa peça. Chapa metálica. E vou pegar aqui, ó. Flange de aresta. E vou selecionar aqui, ó. Essa aresta. E vou arrastar pra cá, ó. Aqui. E agora eu seleciono essa aresta. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui, ó. E aqui eu vou pôr 180, que essa aqui é a de trás. E vou dar ok, ó. Ah, importante, ó. Coloquem essa opção aqui. Tá? Ponto virtual externo. E essa opção aqui, ó. Dobrar para fora. Que isso aqui é basicamente onde ele... Ele pega aqui pra fazer a dobra. O raio de dobra deixa em dois, ó. E dê em ok. Então, orientação de vista, isométrica. Ó, fizemos ali a nossa dobra. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui novamente em flange de aresta. E vou selecionar essa aresta aqui. Vou arrastar... E clique aqui, ó. Essa aresta. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui, ó. E aqui eu vou pôr 130. E vou dar enter, ó. Ok. Então, orientação de vista, isométrica. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse corte da frente aqui, ó. Tem um corte que vai aqui na frente, ó. Deixa eu ver o esboço dele. Ele tem 615 de diâmetro. E aqui é 100 de altura pra baixo, ó. Com relação aqui. Então, ok. Vamos lá. Eu vou selecionar essa face aqui. Vou vir em esboço, ó. E aí eu vou pegar a ferramenta linha. Linha de centro. Na origem ali. Vai ficar um pontinho nela lá. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Eu vou pegar a ferramenta círculo, ó. E vou fazer um círculo aqui, ó. Nessa extremidade. E vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. 615. E aí, daqui dessa aresta, ó. Até o centro aqui, ó. Vou pôr 100 milímetros. Perfeito. Pressionar ESC. Agora eu vim em recursos. Corte estrudado. Vou pôr aqui, ó. Pode ser 30, ó. Coloca em corte normal. E dê em OK, ó. E pronto. Cortamos ali, ó. E aí, agora eu tenho que colocar aqui, um... Esse raio aqui, ó. Raio de 20. Mas aqui também vai esse raio, ó. Então, vamos deixar... Ó, raio de 20 aqui, ó. Então, vamos pôr esse raio já. Recursos. Filete, ó. Vou botar aqui, ó. Filete. Vou pôr aqui essa primeira opção. Filete tamanho constante. Vou colocar aqui 20. Vou dar Enter. Vou selecionar aqui dentro, ó. E aí, agora eu seleciono essa aresta aqui. Essa aqui. Essa. E essa. Ok. Então, orientação de vista isométrica. Agora, o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer essa furação aqui, ó. Então, o diâmetro dessa furação é... 11 milímetros. A distância de centro a centro é... É medida muito quebrada, ó. Então, eu vou fazer por partes. Vamos por partes aqui, ó. Ó. Vou selecionar essa face aqui e vou vir em esboço. E aí, eu pego a ferramenta linha, ó. Linha de centro. Na origem, eu vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar Esc. Vou pegar aqui, ó. Retângulo central. E nessa extremidade aqui, ó. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. E vou marcar aqui, ó. Para construção. Ok. Que daí ele torna ela uma linha de centro. E aí, eu venho aqui em círculo. Faço um círculo aqui. Outro aqui. E aqui, eu vou pressionar Esc. Agora, eu vou pressionar Ctrl. Manter Ctrl pressionado. Selecionar esse círculo. Esse aqui. Esse. E esse. Os quatro com Ctrl pressionado. Vou colocar igual. Ok. Dimensão inteligente. Vou pôr o 11 aqui, ó. E agora, eu vou medir aqui, ó. De centro a centro. Daqui até aqui, tem 327.87. Esboço de dimensão inteligente. Essa linha aqui, ó. 327,87. Daqui até aqui, de centro a centro, ó. 60. E daqui de cima, ó. Do centro aqui até aqui em cima. 28,5, ó. Então, vamos lá. Esboço de dimensão inteligente. Essa linha aqui tem 60. E daqui, ó. Até aqui em cima. Essa aresta de cima, ó. 28,5. Perfeito. Vou pressionar Esc. Viro aqui em Recursos. Corte extrudado. Vou colocar aqui, ó. Passante. Só que eu vou inverter o lado. Ah, não. Vou colocar aqui 10... Cego. Vou colocar 30. Só pra ele passar ali, ó. Tá vendo? Só pra ele passar ali. E vou dar OK. Pronto, ó. Tá ali a nossa peça. E aí, na prática, pessoal. Primeiro, vamos só colocar aqui, ó. Botão direito no material. A Easy 1020. Botão direito em peça aqui, ó. Selecionar essa seta. Peça ali. Selecionar o nome da peça. E vamos colocar aqui, ó. 2, 5, 5. 113. 32. OK. Pegar aqui o plano frontal. Vou exibir. E o plano direito, ó. O plano direito, eu acho que não precisa exibir ele. Vou deixar sem exibir, tá? Se precisar, depois a gente exibe. Então, essa peça aqui, ela é uma peça que vai ser cortada no laser ou no plasma. E depois ela é dobrada. Passando pelo processo de dobra. Se eu vir aqui em chapa metálica e planificar, ó. Aqui está ela, ó. Planificada, ela fica assim. Então, qual é a sequência? A gente pega essa peça. Gera um arquivo DWG ou DXF dela aqui, na vista superior dela. Assim como ela está aqui. Manda para a máquina de CNC lá. Corte a laser ou corte plasma. Coloca a chapa em cima da máquina lá. E a máquina vai cortar essa peça aqui. E depois ela passa pelo processo de dobra. Basicamente, é isso aí, pessoal. Tá? É dessa forma aqui que funciona, tá? E agora eu venho aqui, ó, nessa seta. Confirmo, ó. E pronto, ó. Vou salvar. Nossa peça. Vou vir aqui na área de trabalho. PMPR, nossa pasta. Vou selecionar 041. Só para pegar o código dela. E vou pôr aqui 040. E vou dar Enter. Vou salvar. E vou fechar. Pronto. Tá ali, ó, essa peça. Essa peça aqui também, ela é soldada, tá? Na prática, ela é uma peça que vai ser soldada. É feito um cordão de solda aqui, aqui, aqui. E aí, depois, a gente pode até lixar com uma lixadeira para dar um acabamento legal. Aí, depois, ela é pintada, né? E nada disso aparece. Então, vou fechar aqui. Então, vou salvá-la aqui. Vamos ver agora qual é a nossa peça 039. Aqui está ela, ó. Agora, a gente vai entrar mais na parte da suspensão aqui do nosso projeto, ó. A 039, ela é essa peça aqui, ó. Aqui está ela, ó. Tem uma unidade dela aqui em azul, ó. E a outra aqui, ó. Basicamente, ela é um batente aqui para essa nossa peça, ó. Basicamente, é só isso aí. Para achar a posição correta dela. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Ah, tá. Tá aqui, ó. É que essa peça, essa peça aqui, ó. Ela não vai soldar daqui, tá? Ela não vai soldar daqui. Ela vai solta. Então, por isso que tem esse batente aqui, ó. Por isso que tem essas peças aqui, ó. Porque essa peça aqui, a 039, ela vai soldar daqui, ó. Tá? Mas essa aqui não vai. Depois, na hora das montagens, vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Então, vamos lá. Essa nossa peça 039, vou abrir ela nessa posição aqui. E essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Então, nós podemos vir aqui em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista isométrica. Pegar o plano direito aqui, ó. Vou selecionar ela. Eu viro em esboço, ó. E aí, eu pego aqui a ferramenta círculo, ó. E na origem aqui, vou dar um clique aqui. Outro aqui, eu pressiono a ESC. Pegar aqui linha. Linha de centro. E vou dar aqui, vai ficar tracejado. Vai ficar um pontinho laranja ali. Um clique aqui. Outro aqui, eu pressiono a ESC. E aí, eu venho aqui em aparar entidades. Aparar até o mais próximo. E vou selecionar aqui e vou cortar. O aparar, ele corta, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Vamos ver aqui qual é o raio interno dessa nossa peça. O raio interno é 25.5. E essa chapa aqui é uma chapa de 1 quarto de polegada. 6.35. Então, eu vou vir aqui, ó. Esboço, dimensão inteligente. Esse raio aqui é 25,5. E o comprimento dessa nossa peça aqui é 20 milímetros, ó. Então, eu venho aqui em chapa metálica, flange, base e aba. E como eu peguei a medida interna dela, tá certo. A chapa tem que ficar pra fora. Aqui eu coloco 20, que é a profundidade dela. Posso pôr aqui plano médio. A espessura aqui eu coloco 6,35. O raio, pode iniciar aqui com 7 milímetros, mas coloco o raio e não vai interferir porque ele não vai interferir em nada aqui, tá? Fator K05, razão 05 e dei em OK, ó. E pronto, tá aí a nossa peça. Na prática, essa peça é feita da seguinte forma. A gente corta ela no plasma ou no laser, assim, ó. Gera um DWG ou DXF dela. Corta ela assim, vai ficar uma chapa assim. E aí depois a gente... Essa peça aqui, o ideal seria botar ela numa prensa. Aí a gente faz um macho com aquele raio ali e uma fêmea. Daí coloca a peça em cima e ela prensa essa peça aqui. Entenderam, pessoal? Então é uma peça bem fácil de fazer aí numa prensa, tá? Então eu vou salvar aqui, ó. Vou desplanificar ela ali, né? Dobrar ela. E é isso aí, ó. Entenderam? Então botão direito aqui no material. A ISO 1020. Botão direito aqui na peça 2. Vocês podem vir aqui em colar a aparência, ó. Que ele vai colar a nossa cor laranja, que foi a última peça que a gente fez. Então eu vou pegar aqui o plano frontal, vou selecionar ele, exibir. E o plano direito, selecionar ele, exibir também. Pra depois a gente utilizar eles nas montagens. Então eu vou salvar aqui. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta PMPR. Vou selecionar 040, só pra pegar o código dela. E vou colocar aqui 039. E vou dar Enter, ó. Vou salvar. E vou fechar. Bom, agora eu vou pegar a peça 038. Vamos ver aqui qual é ela. A 038, ela é essa peça usinada aqui, ó. Então ela é a ponta do eixo aqui, ó. Ela é essa peça aqui. E essa peça, essa 038, ela vai soldar daqui, ó. Essa aqui também que a gente acabou de fazer, ela vai soldar daqui, pessoal. Vai soldar aqui, ó. E solda aqui também, ó. Aqui dentro não vai soldar porque essa aqui vai ser encaixada. Mas depois, na hora das montagens, vocês vão entender bem isso aqui porque eu vou explicar, tá? E a 038, ela é essa peça aqui. Ela vai... É onde vai soldar... Soldar não, né? Parafusado aqui. Eu vou isolar pra mostrar pra vocês. A nossa ponteira de eixo, ó. Aqui vai a ponteira de eixo, ó. Vai parafusado aqui. Esse cubo aqui, ele sai, né? A gente tira ele. Parafusa essa peça aqui porque senão teria como parafusar. Depois monta aqui a ponteira novamente. A ponteira, ela é assim, ó. Isso aqui é real, tá, pessoal? Isso aqui é uma ponteira de eixo real aqui do nosso projeto. Deixa eu pegar um plano aqui pra cortar. É um cubo, né? É um cubo que a gente fala com a ponteira de eixo. Aqui ele é assim, ó. Fiz um corte aqui, ó. Essa aqui é a ponteira, ó. Ela é uma peça. Na prática, é exatamente assim. Isso aqui é uma peça. Aqui está ela. E aí vai um rolamento aqui, um rolamento aqui, ó. E aí vai o cubo aqui no entorno. E daí ele fica girando. E é bem assim que funciona, ó. Tá? Então, olha só. Vou fechar aqui. E tem outros tipos de cubo também, tá? Isso aqui é um modelo, mas tem vários tipos. Então, a nossa peça 038, eu acho, né? É essa peça aqui, ó. Então, vou abrir ela na posição. A vista isométrica dela vai ser essa vista aqui, ó. Então, ela é uma peça usinada que vai parafusar daqui a nossa ponteira de eixo. Deixa eu sair do isolar aqui. Então, vai uma desse lado e outra lá do outro lado. Então, vamos vir aqui em novo, ó. Dois cliques em peça. Orientação de vista. Isométrica. Eu vou pegar o plano frontal, ó. Vou selecionar ele. Eu vou vir aqui em esboço, ó. E se eu olhar a nossa peça aqui, ela é assim, ó. Então, eu vou desenhar ela aqui, ó. Vamos lá. Eu vou vir aqui em esboço. Pegar aqui, ó. Linha. Linha de centro. Vou dar um clique na origem aqui. Outro clique aqui. Eu pressiono a ESC. Eu vou pegar aqui, ó. Linha. Na origem aqui. Um clique aqui. Outro aqui. 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 E aqui, ó. E vou pressionar ESC. Isso aqui eu posso arrastar pra cá, ó. Pra ficar coincidente com essa linha aqui. Bom, vamos lá. Vamos medir aqui, ó. Avaliar medida daqui. Até aqui tem 44. Então, vamos lá. A largura total dela, esboço, dimensão inteligente, daqui. Até aqui, ó. 44. Aqui tem o diâmetro de 41, ó. Daqui até aqui, tem 5. Então, esboço, dimensão inteligente, daqui até aqui. Vou arrastar pra cá, ó. 41. E essa linha aqui tem... Prisiona ESC, ó. Daí ela pega aqui, ó. 5. Essa parte dela aqui é só um ressalto pra ficar mais fácil a pessoa colocar ela concêntrica no eixo lá. Basicamente é só pra isso aqui, tá? Colocar no tubo lá onde ela vai, né? Bom, vamos ver aqui qual é o diâmetro externo dela. 88. Então, vamos lá. Esboço, dimensão inteligente, daqui. Até aqui, ó. Vou arrastar pra cá. Que ele pega o diâmetro. Se você arrastar pra baixo, ele pega o diâmetro. 88, ó. Entenderam? Peguem aqui e arrastem pra baixo, ó. Daí ele pega como se fosse um diâmetro aqui, ó. Bom, vamos ver aqui dentro qual é o diâmetro. Aqui dentro é 80, ó. 80. E aqui, daqui até aqui, tem 9. Então, esboço, dimensão inteligente daqui até aqui, ó. Vou arrastar pra cá. 80. E essa linha aqui, vou pressionar S, que ela vai pegar daí a largura ali, ó. 9. Bom, agora eu tenho um chanfro aqui, ó. Daqui até aqui, é um chanfro de 5 por 45 graus. E aqui tem um chanfro, ó. De 0.5 por 45 graus. Vou pegar aqui esboço. Aqui, ó. Chanfro, ó. Chanfro. Vou colocar aqui 5. Vou clicar aqui. E vou selecionar aqui, ó. Ele vai colocar ali. Agora eu coloco aqui 0.5. E seleciono aqui, ó. Ok. Pronto. Aí agora eu venho aqui em recursos. Ressalto base revolucionado. Vou dar sim. Ele já vai encontrar essa linha de centro como centro de revolução. Se não encontrar, vocês vêm aqui e selecionem aqui essa caixa, ó. Seleciona ela ali. E ela vai dar uma revolução. Coloque aqui 360 graus. 360 graus quer dizer o quê? Que é uma volta inteira. Se eu colocasse aqui, ó. 180. Ele ia revolucionar só a metade, ó. Se eu colocar aqui 270, ele vai rotacionar 3 quartos de uma volta inteira, ó. Estão vendo? E eu vou pôr aqui. Vocês vão colocar o ângulo que vocês quiserem, ó. Vai subindo ali, ó. Mas eu vou pôr 360. Que é uma volta inteira. E vou dar ok, ó. Então orientação de vista isométrica. Agora eu vou fazer essa furação aqui. Pra fazer ela, eu vou fazer um esboço. Deixa eu ver aqui as dimensões dela. Fica mais fácil aqui. Tá? Ele não tem aqui as dimensões. Bom, então vamos lá. Daqui até aqui, ó. Ele tem 49. Daqui até aqui, ele tem 31. Então vamos lá. Seleciona essa face aqui. E venha em esboço. Pegue aqui a ferramenta linha, ó. Linha de centro. E dê um clique aqui. E outro aqui. Pressiona em ESC. Agora eu pressione em CTRL. Mantenha em CTRL. Seleciona essa linha. E a origem. Vai ficar um pontinho laranja. Coloque em ponto médio. Ok. Linha aqui. Linha de centro. Vai ficar um clique aqui. Outro aqui. Pressiona em ESC. Linha. Linha de centro. Um clique aqui. Outro aqui. Pressiona em ESC. Agora eu pressione em CTRL. Mantenha em CTRL pressionado. Seleciona essa linha. E a extremidade aqui, ó. Coloque em ponto médio. Ok. Solta em CTRL. Pressiona em CTRL novamente. Selecionei essa linha. Essa extremidade ali. Um pontinho laranja. Ponto médio. E podem soltar CTRL. Dimensão inteligente. Essa aqui tem 31. Essa aqui tem 49. Agora deixa eu ver aqui as dimensões, ó. Do centro. Então daqui até o centro aqui, ó. Tem 20,93. E daqui até aqui tem... 49,18. Vamos surpar. Senão eu vou acabar me confundindo aqui. É muita medida quebrada. Daqui até o centro aqui, ó. 20,93. Então vamos lá. Esboço de dimensão inteligente. Daqui até o centro, ó. 20,93. Ah, eu tinha colocado ponto médio aqui, pessoal. Essa linha aqui, ó. Ela não é ponto médio com essa aqui. Então eu vou selecionar aqui, ó. E esse coincidente aqui eu vou tirar, ó. Vou selecionar ele ali. Deletar, ó. E aí eu consigo arrastar pra cá, ó. Tá? Se não for aquele ali, deletem o outro do lado ali. Mas é aquele ali que eu deletei. Porque daí eu consigo arrastar essa linha aqui, ó. Porque eu tinha colocado ponto médio aqui, ó. Não, não é isso, tá? Tem que deletar aquele coincidente ali. E aí eu venho aqui em avaliar medida. Eu vou ver daqui até aqui. Ela tem 49,18. Centro a centro. E aí eu venho aqui, esboço, dimensão inteligente. Essa linha aqui tem 49,18. E agora eu vou ver qual é essa furação. Ó, o diâmetro dela é 8,5. Se ela tem um diâmetro interno de 8,5, é porque é um furo M10. M10 por quanto? M10 daqui até aqui, ó. Tem 20 de profundidade, ó. Então vamos lá. Deixa eu só ver do fundo lá, se eu consigo ver. Não, peraí. Peraí, daqui até aqui tem 22,45. Tá. Vamos lá. Agora vocês confirmem aqui na seta azul, ó. E ele ficou um esboço ali, estão vendo? Nós vamos vir aqui em recursos e assistente perfuração. Deixem exibindo o esboço de vocês aqui, ó. Pra exibir ele, venho aqui, ó. Deixa eu fechar aqui pra mostrar, ó. Caso não tenha, não tá exibindo. Deixem aqui esse olhinho de vocês, exatamente como tá o meu aqui, ó. Exibindo essas aqui, tá? E aqui, vocês cliquem com o botão direito, ó. E venham em exibir aqui. O meu tá ocultado porque já tá sendo exibido. Vocês venham em exibir que ele vai mostrar esse esboço aqui. E agora a gente vem aqui em recursos, assistente perfuração. Vamos pôr aqui essa opção, ó. Tá racha reta. Vou selecionar aqui. Selecionei ela. Vou pôr aqui, Jim. Furo roscado. M10, coloquem aqui. E aqui em cego, vocês coloquem 20 aqui. E 20 aqui, ó. 20 nos dois. 20 nos dois aqui, ó. E aí vamos aqui em posições, esboço 3D. E vamos colocar aqui, ó. Lá onde a gente fez o nosso esboço, ó. Um clique aqui em cima. Outro clique aqui, ó. Vai ficar um pontinho laranja. Outro aqui. E outro aqui e dei ok, ó. Pronto. Tá ali, ó. Se eu medir aqui, avaliar. Dimensão inteligente. Ó, diâmetro de 8,5. E ele já tem a simbologia de rosca ali, ó. Então, se eu medir daqui até aqui, tá com os 20, ó. E aí se eu medir do fundo, lá, ó. O 22,855, que é exatamente o que tava o nosso outro lá. E agora pra aparecer a rosca aqui, vocês veem aqui, ó. Em anotações, botão direito. Detalhes. Marquem representação de rosca e deem ok, ó. E olha só. Ele recebe ali a representação de rosca, ó. E aí quando isso aqui for detalhado, no detalhamento, se fosse detalhado. Lá no detalhamento, já ia puxar a simbologia ali de rosca. E é só colocar lá, que é um M10. E agora botão direito aqui em esboço 2, ó. E vou ocultar o nosso esboço, ó. E pronto. Tá aqui a nossa peça. Então, orientação de vista. Isométrica. Botão direito no material. A ISO 1020. Botão direito em peça 3. Colar a aparência, que ele vai colar o nosso laranja. Então, vou pegar aqui o plano frontal. Exibir. O plano superior. Exibir. Só esses dois aqui já é o suficiente. Os outros planos não precisa. Doblando direito, né? Então, vou salvar aqui. Vou vir na área de trabalho. PMPR. Vou selecionar 039. Só pegar o código dela. E vou pôr aqui 038. E vou dar Enter. Pronto. Vou salvar. E vou fechar. Pessoal, então finalizamos aqui. Nós já passamos de 30 minutos aqui a nossa aula. Então, na próxima aula a gente retorna na peça 037. Acho que é isso, né? A gente parou na 38. Essa foi a 38. Na próxima aula fizemos aí a peça 037, tá? Então, pessoal. Último recado para quem ainda não se inscreveu aqui no canal. Vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixe o seu like. Isso é muito importante aqui para o crescimento do canal também. Então, deixe o seu like embaixo de todos os vídeos que você assistiu. Se você gostar. E uma coisa importante também, pessoal. Compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês. Colegas de curso técnico. Ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhem com os amigos de vocês, tá? Tem também meu Instagram e meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para acessar as duas redes. É só vocês irem lá, me seguir, me curtir. E tem também meus sites. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então, tá. Um forte abraço e até a próxima aula.